Olha, a gente conhece e sabe do dia a dia os percalços que os empresários passam, pequenos, médios, grandes empresários. Se ele tem algum tipo de necessidade, é tão complexo, é tão difícil, porque quando ele perde a paz de espírito, ele perde tudo. Ele não consegue mais falar da parte financeira, não consegue falar da parte administrativa, ele perde o tudo. É uma coisa impressionante. A gente veio aqui a um profissional, o Christian, que tem uma consultoria chamada Markt Consultoria, que tem uma proposta um pouco diferenciada. E eu acho que é muito legal esta forma de pensar. Isso aqui vai como uma dica para quem precisa. O que eu falei é isso mesmo. Quando você precisa de dinheiro, se você precisa, o banco não empresta, ele só empresta para quem não precisa. E daí para frente, tem uma porção de situações como esta. Como é que essas coisas podem ser resolvidas? Qual é a tua proposta? Bom, em primeiro lugar, o empresário é um criativo. E um criativo precisa poder pensar. E não é novidade que existem fases em que existem problemas, e, portanto, as pressões acabam se sobressaindo. Muitas vezes, nesse momento, o empresário não tem mais tranquilidade. Ele precisa de uma ajuda na gestão. Eu conheci muitos empresários que são excelentes vendedores, muitos empresários que são maravilhosos técnicos. O problema aparece quando bate no caixa. E muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes acontecem circunstâncias que precisam de ajudar somente a pensar. Então, nós acreditamos que você não tem que dar conselho para o business da pessoa, mas você tem que ajudá-lo a pensar, ser copiloto. Muitas vezes os empresários estão muito sozinhos, e precisam, portanto, desse gênero de ajuda a priori. E esse gênero de ajuda que você está falando, ajudar a pensar, inclui a busca de recursos oriundos de outras situações? Claro. Não é segredo que, quando você está com problema, todo mundo sabe que você está com problema. Então, você tem duas escolhas. Você finge que não tem, que é a pior coisa, ou você reconhece que tem, tanto para você mesmo quanto para os outros. Transparência. E, muitas vezes, a transparência é uma coisa que dói. E alguém que te ajuda a entender que você precisa ser transparente a enfrentar junto aos seus funcionários, junto aos seus fornecedores, você terá coragem de enfrentar o problema. Isso é uma coisa tão incomum, que quando você faz, isso tem um retorno. É claro que o problema é o momento, e você tem que ter capacidade de ultrapassar esse momento. Não oferecemos soluções mágicas. Nós oferecemos a tentativa de fazer com que a pessoa reconheça, queira ultrapassar, e, sem pensar em soluções definitivas, acredite e continue apostando na própria empresa. E a possibilidade de fazer isso profissionalmente atrai potenciais investidores. E, hoje, no Brasil, está começando a ter uma mentalidade pela qual, se alguém ajuda alguém que tem problema, não necessariamente ele é puxado dentro do problema. Existe a possibilidade de buscar pequenos investidores que confiam numa reprofissionalização da empresa para fazer com que a empresa retome. E, olha, essa é a melhor forma de você criar vagas de emprego. Em primeiro lugar, não perder aquelas que temos. Isso é muito mais político do que muitas coisas que tem por aí. Foi aí uma dica do Feiras e Negócios para quem vive, às vezes, as turbulências que são absolutamente normais, mas que, às vezes, inquietam as pessoas. É um serviço de utilidade aqui, graças à marketing. Muito obrigado, muito sucesso. Muito obrigado pelo seu convite. Obrigado a todos. A gente continua. Até já.